Olha, veja agora quem foi a ganhadora do carro da promoção Natal Sonho Dourado. A carreata da campanha Natal Sonho Dourado chegou de surpresa na casa da ganhadora. Ô dona Vilma, tem um carro zero pra senhora aqui fora. Venha pra cá. É o carro zero bala. Um carro super show. Ô dona Vilma! Visivelmente emocionada, Vilma recebeu a notícia de que havia acabado de ganhar um carro zerinho. Senhoras e senhores, é a dona Vilma que acaba de ganhar o seu carro zero. Me diga como é receber na porta de casa um carro zero. Olha, tô muito surpresa, muito surpresa, porque eu não esperava, não sabia. Eu fui na loja realmente, comprei, só que não passa disso, né? Mas aí é uma surpresa muito grande. O cara nem fez uma fezinha, torceu, fez uma promessa pra ganhar? Não. E quem ajudou a guardar segredo e segurar Vilma em casa foi o filhão Pedro Gabriel. Então, eu falei que era segurador, é um negócio de segurar de vida. Eu falei que era só hoje que dava pra fazer, não era mais amanhã. E ele queria hoje no Paraguai, hein? Que dificuldade. A campanha Natal Sonho Dourado é realizada anualmente, com a ajuda de empresários, da CIP e parceiros. A campanha é auto-organizada, é sorteio honesto, todo mundo tem as mesmas condições de ganhar. Então é uma coisa honesta, tá? O Natal Sonho Dourado é tudo de bom, é sucesso total. A alegria para quem premia e também para quem é premiado. Faça igual a dona Vilma, acredite, acredite. E graças a Deus, a Pruna Almaria, com parceria com a CIF, hoje está podendo ter essa honra, né? Essa alegria. Eu fui surpreendido também, né? Ontem consegui segurar também pra entregar esse prêmio pra dona Vilma aqui. Parabéns pra toda a família e a todos que assistem aí. Foram 200 empresas participando, mais de 1 milhão e 300 mil raspadinhas emitidas para 45 mil pessoas cadastradas. E pro ano que vem, a campanha promete muito mais. 2019-2020 é uma versão mais moderna, mais cheia de prêmios. São muitos mais carros, motos, TVs, celulares e o consumidor vai ficar muito feliz. Legal, né? Parabéns, parabéns pra ganhadora. Parabéns ao Lindomar. A ganhadora foi lá na Blumenau, comprou e ganhou o carro. E um abraço pro doutor Faisal, fazendo um trabalho maravilhoso lá. Um abraço pra todo mundo, tá?